O contra-esterso é uma técnica incrível usada por muitos ciclistas e é muito útil para fazer curvas rápidas e fazer acrobacias dessa forma. A princípio, o contra-esterso pode parecer contra-intuitivo. Você gira o guidão para a esquerda, mas a motocicleta faz uma curva rápida para a direita. Qual é a física por trás desse fenômeno estranho? Vamos explorar! Antes de entender a física por trás do contra-esterso, precisamos entender a física por trás de esterçar normalmente a motocicleta e das condições das rodas antiderrapantes. Primeiro, vamos explorar o que significa essa condição antiderrapante. As rodas estão sempre tentando atingir uma condição antiderrapante, o que significa que as rodas não devem ter movimento relativo com a estrada. Como a estrada está parada, o ponto de contato da roda deve ter velocidade zero. Mas como é possível a velocidade zero para uma roda em movimento? Isso é possível porque a roda possui dois tipos de movimento, um movimento de translação junto com o veículo e um movimento de rotação em seu próprio eixo. Você pode ver que é possível zerar a velocidade resultante no ponto de contato, pois as velocidades de translação e rotação estão em direções opostas. Exterçando normalmente, para fazer uma curva à direita, o que fazemos é apenas girar o guidão para a direita e inclinar a motocicleta para dentro. Vamos analisar a operação normal de esterçar passo a passo para entender a física por trás dela. Suponha que, mesmo depois de girar o guidão, o veículo avance adiante. Aqui, se você verificar a roda dianteira, ela não atenderá às condições de derrapagem, pois as velocidades da roda e do veículo não se cancelam. A única maneira de resolver esse problema é inclinando também a velocidade de translação. Isso é possível quando a motocicleta inteira faz uma curva em torno de um centro instantâneo. O centro instantâneo deve estar na interseção das linhas normais de ambas as rodas. É claro que, quando a motocicleta faz uma curva dessa maneira, as duas rodas atendem facilmente à condição antiderrapante. Resumindo, a condição antiderrapante força a motocicleta a fazer uma curva. No entanto, é necessária uma força centrípeta para que qualquer objeto faça uma curva. Essa força centrípeta é fornecida pela força de atrito entre o pneu e a estrada. Vamos fazer o equilíbrio de torque da motocicleta em um ponto durante a curva. Você pode ver que o veículo não está estável nesta posição. O torque produzido pelas forças de atrito abaixará a motocicleta. A única maneira de equilibrar esse torque é inclinando sua motocicleta para dentro. Você pode ver como as forças gravitacionais e normais agem na posição inclinada da motocicleta. Isso produzirá outro torque, que pode neutralizar o torque formado pela força centrípeta. É assim que você normalmente vira o veículo. Você gira o guidão. Para equilibrar o torque produzido pela força centrípeta, basta inclinar a motocicleta. Aqui o piloto precisa ajustar sua posição corporal para alcançar a inclinação da motocicleta. Observe que o guidão girando e a operação de inclinação acontecem simultaneamente e estão em perfeito equilíbrio. Como o contra-esterso é diferente de esterçar normalmente, no contra-esterso você gira o guidão. No entanto, você não inclina a motocicleta. Obviamente, esta é uma condição instável. O torque produzido pela força centrípeta irá tombar a moto na direção oposta. Em suma, a moto atinge uma inclinação na direção oposta por um momento. Essa inclinação é suficiente para obter uma curva perfeita na direção oposta. Uma coisa a ser observada aqui é que, durante a operação de inclinação, o piloto ajusta de maneira inteligente o ângulo do guidão para que seja adequado para uma condição perfeita antiderrapante. Em suma, esterçando normalmente, a inclinação da moto é alcançada alterando o peso corporal. No contra-esterso, a inclinação é alcançada pela instabilidade da motocicleta causada pela força centrípeta. Obviamente, o contra-esterso é uma operação mais rápida, mas um pouco arriscada. Se você não girar o guidão de volta ao ângulo adequado durante a operação de inclinação, você cairá. É por isso que é necessário prática adequada para dominar esse truque de instabilidade da direção. O contra-esterso é bastante útil para evitar obstáculos repentinos na estrada. Vamos ver como funciona na prática. O truque do contra-esterso é que você muda a mão, mas não se liga. Também pratique-o bem. Está claro nesta demonstração que, girando o guidão para a esquerda, o motociclista conseguiu deslocar a moto para o lado direito. Obviamente, o contra-esterso é um método mais rápido para evitar obstáculos repentinos. Esperamos que você tenha gostado da ciência por trás do contra-esterso e desejamos o melhor para você dominando esta arte. Não se esqueça de nos apoiar clicando no botão Seja Membro. Obrigado.